Alô meus amigos de todo o Brasil, aqui vai um forte abraço dos irmãos Arisco e Arizona Pra toda a gente querida do Brasil, vamos lá Reservada como é, sei que não vai me trair Meu ciúmes é muito grande, você pode ressentir Mesmo que isto aconteça, eu não posso te deixar Meu amor é bem maior do que o céu, a terra e o mar Quando eu te conheci, já sabia seu passado Aceitei como tu era, porque estava apaixonado Eu sei o que resta agora, do seu corpo de menina Você está junto comigo, é porque me alucina Se o teu amor é grande, meu amor é bem maior Sua história e seu passado Eu também já sei de fora O que foi já não me engorda Esqueça minha querida Fique sempre ao meu lado Pois tu és a minha vida O que foi já não me engorda